A cirurgia começa com a preparação do animal, que recebe uma dose de anestesia através da injeção. Após alguns minutos, já sob o efeito da droga, é feito um corte no corpo do animal para a realização do procedimento cirúrgico. Hoje as cirurgias para castração começaram por volta de uma da tarde. Agora são mais de sete horas da noite e o trabalho por aqui continua intenso. Cada cirurgia dura em média 30 minutos. O tempo depende do comportamento e do porte do animal. Bom, primeiro animais maiores são normalmente mais complicados, a cirurgia é mais extensa e alguns outros problemas como às vezes o risco de uma hemorragia. Mas normalmente, graças a Deus, a gente não tem tido esse tipo de problema. Enquanto o animal está na mesa de operação, outros aguardam o momento de passarem pela cirurgia. Aqueles que já foram castrados pela médica veterinária se recuperam tomando soro. E ele só sai quando eu tenho certeza que ele já está voltando com os reflexos. Enquanto isso, ele fica tomando sorinho dele, deitadinho lá e quietinho. Quando os animais voltam da anestesia, são colocados em caixas e entregues aos donos, que ficam aguardando ansiosos do lado de fora. Enquanto o animalzinho está ali dentro, entrando na cirurgia, como você fica esperando? Preocupado, né? Com medo. Com medo de acontecer alguma coisa, mas graças a Deus não aconteceu nada, não. Apesar da preocupação, quem possui um animal de estimação sabe realmente a importância de submeter os bichos a uma cirurgia de castração. Porque a gente fica aplicando vacina dela em seis, seis meses, né? Então, faz mal para a criação. Então, além disso, ainda tem mais luz lá ainda, né? Acho importante por causa da cria, né? Perigoso, assim. Diminuir a população de animais, que normalmente ficam soltos e procriando duas vezes por ano, né? Então, a gente diminui demais isso. E como prevenção também de câncer de mama, câncer de útero. De acordo com Erja Antonelli, que é a atual presidente da Guacho SOS Animal, mais de 60 bichos já foram castrados. Com o apoio da prefeitura, as cirurgias são oferecidas gratuitamente, mas aqueles que podem dar uma contribuição financeira, ajudam para que outros animais sejam castrados em breve. A pessoa, ela só contribui se realmente ela quiser e tiver condições para isso. A gente pede, se você tem condições de doar cinco reais, dez reais, um real que seja, esse montante arrecadado, no final, vai dar para castrar mais dez, vinte animais.